Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje eu vim falar pra vocês sobre a volta de um queridinho do passado, mas que nesse presente talvez não seja tão bom. Estou falando dos mangás mensais. Vamos pra mais um vídeo de papo reto, vamos conversar sobre isso. Os mangás mensais estão voltando com força nesse ano de 2021. Será que estamos preparados para isso? Se você já gostou do nosso tema de hoje, vem cá, se inscreve aqui embaixo, dá uma força pra gente, deixa o seu joinha caso você já seja inscrito ou seja chegando agora, comentem a opinião de vocês porque sempre ajuda muito. Vamos para a vinheta e depois vamos conversar sobre essa nova leva de mensais. Bom, primeiro vamos fazer uma introdução, né, pra gente saber mais ou menos do que a gente está falando. Galera, os mangás aqui no Brasil eles são publicados mais ou menos aí desde os anos 2000. E a gente teve aí mangás mensais nesse começo de leva 2000, digamos aí até uns 2012 talvez, muito forte o mangá mensal. Mas é bem importante a gente relatar que pelo menos nesse grande início de 2000 até uns 2006, 2007, era muito forte o mangá meio-tanco. O que significa meio-tanco pra galerinha mais nova? O meio-tanco é uma metade de um tanco bom. O tanco bom é um volume de 200 páginas que a gente está acostumado, né, esse volume padrão dos dias de hoje. Então o volume meio-tanco era um voluminho mais fino com mais ou menos 100 páginas. Então, consequentemente, o preço dele era metade de um tanco, de um volume inteiro. E isso ajudava a se tornar aí mensal aos bolsos da galera, principalmente, porque se a gente for levar em consideração, quando o mangá chegou no Brasil, o público-alvo era crianças. Mais ou menos aí, juntando aqui números meus, números do Renan, uns 80, 90% da galera que colecionava mangá eram crianças pré-adolescentes. Essa criançada cresceu, evoluiu, é eu, você aí da faixa dos 25 até uns 30 anos, né, talvez aí o 35 também, vocês cresceram assim como eu, continuaram colecionando, e hoje eu posso dizer, né, não tenho nenhum número específico do mercado, mas eu posso dizer que hoje o número de colecionadores de mangá é muito bem espalhado. Tem a galera dos 10, dos 15, dos 20, dos 25, 30, 35, 40 e por aí vai. E eu acho que mais ou menos se mantém entre 20 e 30 anos a galera mais forte que coleciona mais, né, que é a galera normalmente que trabalha, que já tem um meio de renda aí mais fixo para colecionar. E aí, galera, lá no passado, então, o meio tanco era o mais forte, por isso se trazia o mensalzinho, 2,90, 2,50, 3,50. Claro, tinha ali a cotação da época, o dinheiro valia muito mais do que valia hoje. 3 reais naquela época é quase igual 15 hoje. Então tem essa diferença também que a gente precisa ponderar. Mas naquela época o meio tanco mensalzinho era mais fácil de você colecionar por ter um preço, às vezes, ali um pouco mais tranquilo. Aí, mais ou menos lá em 2010, 2008, começou a ganhar força o volume tanco. Então o volume meio tanco meio que sumiu do mercado e começou a publicar originalmente como é no Japão. E aí o preço deu uma elevada, logicamente. E aí os mangás começaram a alternar entre mensal e começaram a alternar entre mensal e bimestral. E, digamos assim, nos últimos, sei lá, 5, 6, 7 anos, a gente vê que o mensal praticamente sumiu e ficou apenas o volume bimestral, a cada 2 meses um volume novo. Claro, sempre tivemos mensais, por exemplo. One Piece sempre foi mensal. Naruto sempre foi mensal. Então existem títulos que sempre foram mensais, né? Não vamos dizer que nunca existiu, mas era um número muito pequeno. E aí a gente viu que o preço do mangá foi subindo. Hoje o preço atual padrão de capa é R$30,00. Então, com certeza, fica um pouco mais difícil você colecionar mensal muitos títulos. Se você coleciona um, você consegue dar conta. Dois, talvez. Três, talvez. Mas quando você coleciona 10, 15, você tem que comprar o mesmo mangá todo mês. Você não consegue nem alternar entre coleções. Vai ficando mais pesado. Porque o que que acontecia se a gente fosse fazer um Raio-X de 2020, 2019, 2020? Se você colecionava 20 títulos, você tinha a certeza que você teria mais ou menos o gasto de 10 por mês. Porque lançava 10 no mês, 10 no outro. Não exatamente igual, né? Mas podia lançar 15 em um, 5 no outro. Mas você tinha mais ou menos um gasto de 20 mangás em dois meses. Hoje, com o novo número de mangás mensais saindo, com levas de reimpressões saindo, o mangá mensal se torna cada vez mais complicado de você colecionar. Por que que eu tô dizendo isso? Surgiu duas coisas que mudaram muito o cenário de mais ou menos seis meses pra cá. O quê? Uma coisa positiva, na verdade, né? Não é negativa. Que são as reimpressões. Voltou muita coisa que tava fora de estoque. Mas muita coisa voltou mensal. Por exemplo, One Punch Man, Naruto, Dragon Ball. Que mais aí? Me relembrem, me ajudem. Tivemos Naruto. Então tem vários títulos. Tokyo Ghoul. Que se tornaram praticamente mensais. E não apenas mensais. Mas se tornaram aí de 3, 4 por mês. Então são mais do que mensal. É quase como se fosse um semanal. Porque se você tem, digamos lá, 4 volumes por mês, é quase como se fosse um gasto 1 por semana, né? Claro, dividindo aí pra vocês entenderem melhor. Mas se tornou muito difícil você conseguir comprar todas as reimpressões mais os seus mangás atuais. Então você tornou aí um gasto um pouco maior. Claro, isso a gente tá falando aqui se você for comprar tudo. Que você não tem nenhuma obrigação de comprar tudo. Mas é claro também que às vezes você tava esperando um Berserk voltar, por exemplo, como vai ser agora. Um Vagabonde, como vai ser agora. E aí você tem que arcar com 5 desse por mês. Que é mais do que um por semana praticamente. Fora todos os que vocês estão atuais. Então tá se tornando um pouco mais difícil você colecionar seus títulos favoritos nessa frequência. Isso nós estamos falando das reimpressões. Que a gente pode considerar um lado muito positivo. Porque tá voltando. Agora vem o ponto chave. Que são aqueles mangás que a gente já colecionava. A gente já estava acostumado com o bimestral. Ou seja, você tinha aquele respiro de você deixar pra comprar depois. Só que agora começou muita coisa a se tornar mensal. E vai complicando. Porque uma coisa que você comprava a cada dois meses se tornou mensal. Por exemplo, quem puxou a fila aí foi o nosso querido aqui, Golden Kamui. Ele era bimestral, se tornou mensal. Então já se tornou um pouco mais complicado. Da JBC, apesar de ser uma reimpressão, nós temos o Hunter x Hunter. Que tá vindo dois por mês, então também dá uma puxadinha. O My Hero também tá sendo reimpresso, então também dá uma puxadinha. Da Panini teve outras coisas. Por exemplo, fora as reimpressões, a gente tá tendo novas levas. Agora chegou a vez do Beastars. O Beastars era um mangá que você tinha ali espalhado. Agora virou bimestral. E tem outros títulos seguindo essa frequência. E aí a nossa grande conversa da vez. Com o tanto de reimpressões. E com o tanto de mangás que nós já estamos acostumados a colecionar. Enche de mensal, vai complicando. Nós temos agora chegando o Kaguya. Kaguya é mensal. Kaguya é mensal, dá problema. Assim como vai dar as quíntuplas, também tá se tornando mensal. E tem outras coisas. Deixa eu tentar lembrar aqui. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, inclusive eu coloquei aqui agora a nova posição aqui no nosso cenário. Jujutsu é outro sucesso no Japão. A galera tá muito no hype, muito atrás. Se eu não me engano, a partir de junho, ele vai chegar todo mês, volume novo. Por um lado, né? O lado de quem coleciona menos títulos é sempre um ponto positivo. Por quê? Você consegue acompanhar a leitura mais rápida e se aproxima do Japão mais fácil. Quando você chega no Japão, você tem um respiro pra você colecionar. Só que quando você coleciona muitas coisas ao mesmo tempo, isso se torna um problema. Porque se torna um gasto. A galera que vai pegar Berserk Vagabond agora, já vai se complicar. Quem já tá com o Naruto pegando 3, 4, 5 por mês, já se complica um pouquinho. Nessas horas, você ter uma tiragem um pouco maior, você ter um saldo um pouco maior na loja da Panini, começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque a gente tem várias promoções de 20%, de checklists mais antigos. O que vai dar um gás pra ajudar a galera que tá com mangás mais antigos parados. Ou que você tenha um objetivo. Isso é uma dica importante. A gente sabe que tanto o Berserk quanto o Vagabond tem alguns volumes na Amazon ainda disponíveis. Isso aqui você já pode garantir. Inclusive, eu vou deixar o link na Amazon pra vocês pegarem os títulos que tem disponíveis na Amazon mais barato. Que tem R$18,90, R$19,90 com promoção. Você consegue comprar. Então, garanta lá, porque vai ser feito no mesmo papel, na mesma qualidade, não vai mudar nada. Só o precinho lá na capa que vai ser alterado. Então, garantam de vocês. E aí, por exemplo, se você vai colecionar esse, mas você tá com a graninha apertada, deixa talvez pra depois, porque aí você pode pegar, às vezes, uma promoção no site da Panini. Sempre corre o risco de sumir, né? Não temos como negar isso. Mas talvez seja o jeito de você deixar pra depois com um desconto. Porque acompanhar tudo isso mensal não é fácil. Eu, como criador de conteúdo, tenho aqui uma renda que vocês estão ajudando com o link da Amazon. Tá me ajudando a comprar os mangás mais fácil. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria dos colecionadores. Que tem muita coisa que gosta pra comprar. E com os preços subindo, os descontos cada vez diminuindo, não fica fácil acompanhar tudo. Então, o mangá mensal, eu acho que não é uma coisa tão boa nos dias de hoje. Eu acho que a Panini trazer pro mensal, ela vai ampliar as vendas, com certeza. Porque tem muita gente que não vai deixar de colecionar algumas das coisas que estão na metade. Talvez dá uma bricada em alguns títulos, por exemplo, como Kaguya. Que é um título que tem um anime de sucesso. Talvez, às vezes, o anime seja até mais divertido que você ficar lendo esse tipo de mangá de comédia. E aí, se tornando mensal a 30 reais, não é todo mundo que vai acompanhar. Vamos ter que aguardar pra ver como é que vai ser a resposta. Mas, vendo Beastars, vendo o Naruto, vendo o Berserk Vagabond agora, o Golden Kamui. Todo mundo se tornando mensal. Não apenas Panini, mas também as reimpressões da JBC, por exemplo, chegando todo mês. Vai tornar um pouco mais difícil você poder colecionar tudo. E eu quero saber também, a opinião de vocês, o que vocês estão achando dessa leva de mensais. Se vai complicar o bolso ou não vai. Se vocês vão ser obrigados a atrasar algumas coisas. Ou, simplesmente, ter que abandonar, porque não vai conseguir dar conta. E aí, a gente vai ter que fazer uma análise se isso é positivo ou negativo. E, como sempre, se isso a galera ver que realmente tá um problema, não vai dar tão certo, vai deixar muita gente na mão. Vamos pra cima e vamos cobrar Panini, como a gente sempre cobra, sim. Que tem alguma coisa que a gente vê errado, ou que não dá certo, ou que a gente acha que precisa ser melhorado. Vamos à nossa voz, como público, como consumidores, e bater lá e falar, ó, mensal tá complicado. O que vocês podem fazer pra ajudar? Porque, quem sabe, não pode mudar a periodicidade, mas mais descontos. A gente vê aí que a nova política de descontos da Panini, por exemplo, temos a JBC também. Mas, falando da Panini, temos muita promoção de checklist antigo. Mas, cadê a valorização pro colecionador que está em dia com suas obras? Pegar um descontinho na pré-venda do site da Panini, pegar um descontinho no checklist do mês, tá precisando, viu? Vou falar a verdade, a gente tem muita coisa da Panini saindo, precisamos de mais descontos da própria Panini. Porque, se a dona dos direitos não dá um desconto bacana, fica complicado a gente apoiar. A gente tá vendo muita melhora na Panini, parte de comunicação, a parte da qualidade dos mangás, tá melhorando bastante. Mas, falta aquele carinho com promoções aí pra ajudar a galera. Pessoal, comentem tudo que vocês acharam aí que nós conversamos sobre esse vídeo. Vamos ficando por aqui, fazer tempo que a gente não fazia nosso papo reto. Agradeço cada like, cada compartilhada. Nos vemos na próxima.